Já cantou, já cantou, já cantou! Interlagos! Interlagos! Hoje, estreia do Zé Luiz Ambrósio, da Ambroseg, Fórmula 2600. E a gente tá aqui pra conferir, pra gravar tudo pra vocês. Um dia especial. Aliás, pra quem não sabe, quem é sócio do Clube Irmãos da Estrada, tem acesso livre aos box. É só falar com a gente. E a gente libera pulseirinha e vai ficar curtindo Interlagos de uma maneira que você não conhece. Dentro dos box, muito legal. Acompanhe o vídeo de hoje, você vai se divertir. Pra você que não conhece o box de corrida, de qualquer categoria, é sempre a mesma coisa. Claro que uma Fórmula 1 é um carro por box. Aqui, as categorias dividem box, dividem equipes, dividem mecânicos. E é assim que funciona. Vou mostrar pra vocês. Pra você que nunca esteve em Interlagos, esse é o fundo dos box. Tem uma rua aqui, com as salas, telão, tem muita coisa aqui. Tem marchonete, tem... Vou mostrar. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. A galera chegando. O pessoal quer adesiva de última hora, que é o patrocínio. Paga aí que eu já corro, já. Já dá uma cortada, já adesiva, já. O pessoal correndo, fazendo uma boquinha. Tá na box de uma categoria, porque hoje tem muitas categorias. Três. O que é que é? Não, não, não. Has... O que é, virou? Pagamante. Pagamante. Eles desligamentos foram feitos, eis no meu ritmo. Tete no meu atrio nem e vô. Fim. Tete. Tete. Tete no meu. Tete no meu. Tete no meu. Então a primeira coisa é barulho Barulho o dia inteiro, não tem conversa E aqui o pessoal fica arrumando os carros Dando uma geral Cada um tem o seu mecânico Ou divide mecânicos E os mecânicos vão ajeitando os carros Que fazem parte da mesma equipe Então aqui a galera divide um box Divide as prateleiras Muito legal Pessoal, uma irmandade Come aqui Come aqui Respira aqui Preparação aqui Drogas pesadas E é isso aí E aí Tem horário O pessoal já fez o treino Fez treino livre Como qualquer corrida de qualquer categoria Faz o treino livre No dia da prova Você tem a tomada de tempo Para definir o grid E aí É pau Aqui ficam os carros Está aqui Zé Luiz Androsio Vamos pegar a luz Pega a luz Pega a luz Aqui Zé E aí Estreia na Fórmula 1600 Como é que está a expectativa aí Muito boa E vencer O maior adversário daqui Dessa categoria Que sou eu mesmo É que nem correria de rua A gente corre contra a gente mesmo É isso aí Estou tentando baixar o meu tempo Cada vez mais A gente vem conseguindo Baixar, baixar, baixar E vamos lá Depois dessa fase Bater todos os nossos recordes A gente tem que chegar No tempo do pessoal aí Já sabe bem mais tempo Então para quem não sabe Você tem que ter o carro Tem que entrar para a categoria Escolha a categoria Tem que entrar para uma equipe Tem que sustentar isso tudo Né Zé Ou você alugar um carro Da equipe Essa possibilidade De alugar o carro da equipe Mas tem toda essa estrutura Necessária Pode chegar a ser a da cebola Tem que saber Curso de pilotar Tem que tirar carteirinha Carteirinha de piloto De competição Para a categoria Fazer um curso Então assim É um caminho Até chegar aqui na estreia Onde está chegando o Zé hoje É um caminho Né Zé É A gente já tem um histórico A gente já conhece Já andou em outra categoria Já andou de kart Para começar a começar A escola de pilotagem A carteirinha E escolher a categoria Para andar Isso aí Tudo gradativo Hoje nós vamos acompanhar Como é que são os blocos Como é que é a movimentação Como é que é a corrida Como é que foi a estreia do Zé Agora está rolando a Old Stock Race Que é outra parceira do clube Irmãos da Estrada E da Ambroseg Que também dá para vir Ver e assistir as corridas Hoje Deu uma sorte de matar Dois coelhos com uma caixa d'água Tem os dois Vamos lá Vamos acompanhar Tchau 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 S do Senna Para você que tem curiosidade e nunca viu de perto um Opala ou um carro de corrida adaptado para corrida, não tem nada dentro. Pelado, pelado, está lá o Marco Maragno que é o piloto, está acertando o carro, está de branco, está acertando o carro. Essa foi a classificação, a prova deles é no fim da tarde, então agora foi a tomada de tempo para classificar. Então tem aqueles ajustezinhos aí para melhorar, ele está entretido e não vou interromper lá, senão está ruim depois. Tchau. 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 Estou curioso para pegar o celular agora E aí Zé, conta aí, emoção Foi muito bom, muito bom Me diverti muito Vou ver meu tempo, não sei o tempo ainda O pessoal andou muito bem Tem muita experiência Os caras são muito feras Mas eu, particularmente Competindo comigo mesmo Eu me diverti muito Melhorei muito Mais dois Mais dois Quê? E aí? O cara que eu faço? Mais dois 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 É isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido esse passeio, esse dia Interlagos Se você curtiu já deixa o seu joinha aí Se inscreve no canal e a gente se vê trailerando por aí Tchau E aí